Música Pessoal, vou mostrar para vocês como nós fizemos esses pães. A gente simplesmente misturou os ingredientes. Nós usamos o Authentic, que é uma fermentação natural, a partir de trigo Durum, que é o Authentic Durum. E adicionamos a farinha. A farinha foi nacional, porque a gente entende a dificuldade de panificador em comprar farinha importada. Mas nós usamos farinha nacional, sal e água. A água nós colocamos em uma quantidade de 70% a 75%. Aqui nós temos dois testes. Um teste foi feito com 70% de água e o outro teste foi feito com 75% de água. Nós misturamos todos os ingredientes na macieira por mais ou menos 4 minutos na lenta e 6 minutos na rápida. Adicionamos todo o restante da água, porque a gente coloca 60% e depois adiciona o restante da água para poder absorver bastante água, mesmo a massa. E aí a gente deixou descansar por 40 minutos. Assim que descansou a massa, a gente levou na divisora, que é a divisora da prática, e dividimos a massa em formatos de bastões, tipo baguete. Esses bastões a gente simplesmente deu uma leve apertadinha na ponta para que ficasse similar a uma baguete. E aí cortamos em cinco cortes, como vocês veem nessa baguete aqui, e levamos diretamente para o laço. Ou seja, hoje nós começamos a fazer massa por volta de 9 horas da manhã e 10h30 já estava saindo o primeiro pão. Super rápido, prático, para atender justamente essa demanda da planificação, que sejam produtos que sejam de fácil preparo e rápida execução.